29 bairros das zonas leste e norte de Porto Alegre vão ficar sem água nesta terça-feira. A interrupção acontece devido à manutenção que o Departamento Municipal de Águas e Esgotos realizará no Sistema de Abastecimento de Água São João. O serviço deve ser normalizado até o início da quarta-feira. A lista completa dos bairros afetados está no link do DMAI no portal da Prefeitura. E a semana começou com sol e tempo seco em grande parte aqui do Rio Grande do Sul. Apenas nas localidades do sul do estado é que foram registrados curtos períodos de precipitação. Em Rio Grande, por exemplo, o acúmulo foi de 11 milímetros e os termômetros marcaram 19 graus. Já aqui na capital não choveu, mas a sensação foi de um dia nada típico de inverno, como uma sensação de abafamento e máxima de 25 graus. Vamos ver agora como fica o tempo nos próximos dias. A instabilidade marca mais uma vez a semana no Rio Grande do Sul. Amanhã o dia será de sol na maioria das regiões e as temperaturas permanecem altas para essa época do ano. As máximas ficam próximas dos 30 graus nas missões, mas a aproximação de uma nova frente fria provoca chuva ao entardecer na fronteira com a Argentina. Na quarta-feira, o sistema avança e pode chover novamente no oeste, sul e centro do estado. Nesta terça-feira, o dia será ensolarado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 26 graus. Céu claro e temperatura agradável no litoral norte. A mínima é de 16 em Torres. Na serra, o tempo permanece seco. Os termômetros não ultrapassam os 19 graus em Vacaria. O anoitecer de amanhã deve ser chuvoso na região central. Em Santa Maria, faz 16 graus pela manhã. Já na fronteira oeste, o dia será quente e com chuva no final da tarde. A máxima é de 27 graus em São Borja. E cai pela metade o número de pessoas fora de casa devido às enchentes no noroeste do estado. São um pouco mais de 7 mil desalojados que estão em casa de parentes e amigos e 701 pessoas estão em abrigos públicos. A situação mais crítica é em Uruguaiana, onde 6 mil pessoas não têm como voltar para suas casas. E hoje encerra o prazo das prefeituras para entregar o plano de reconstrução e assim agilizar a liberação dos 19 milhões de reais por parte do governo federal. E o município de Novo Hamburgo recebeu hoje pela manhã a primeira Patrulha Maria da Penha da cidade. Um reforço no combate à violência contra a mulher na região do Vale dos Senos. Para diminuir as agressões de gênero, a Patrulha Maria da Penha vai atuar junto com as delegacias da Brigada Militar em visitas às residências de mulheres agredidas. Dois agentes receberam a tarefa de atuar na linha de frente da proteção às vítimas. O acerto foi feito entre a Brigada Militar e a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Integrado também com a Delegacia Especializada, Delegacia da Mulher. E nós vamos continuar ampliando esse trabalho que nós temos nesta área. Novo Hamburgo ainda recebeu quatro núcleos de policiamento comunitário. Agora a cidade vai contar com mais quatro brigadianos que vão morar em cada uma das comunidades para compreender a conjuntura local e com a ajuda da população criar ações que diminuam os índices de criminalidade. Quinze bairros serão cobertos por 48 agentes e 12 viaturas. Eles fazem uma mediação de conflito, fazem um acolhimento das pessoas. Então é um processo de polícia muito rico e tem dado muito resultado onde está sendo instalado. Qualquer sociedade que queira melhorar todos os seus índices de violência, não só contra a mulher, tem que prioritariamente enfrentar essa questão de violência doméstica. Porque essas crianças que se criam em ambiente de violência doméstica, por essa falta de respeito ao outro, essa vida, esse dia a dia, esse cotidão de violência, gerem crianças que depois serão adultos violentos também e de certa forma, lá adiante, aumentando os índices de criminalidade. Aí a Alemanha, é claro, é tetracampeã mundial de futebol ao vencer a Argentina por 1 a 0. O gol foi feito no segundo tempo da prorrogação. Foi o primeiro título conquistado em continente latino-americano. E depois do apito final, alegria de um lado, tristeza de outro. Desolados. Foi dessa forma que a maioria dos argentinos terminou a noite. Para alguns, as lágrimas eram inevitáveis. Mas quem viu sua seleção do coração levantar a taça pela quarta vez no Mundial, estava nas alturas, literalmente. Incrível, incrível. A Alemanha é muito merecido, muito merecido. Gol, Deutschland! Campeão! 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 Para a seleção derrotado, o que não faltou foi torcida. Neste bar lotado de hermanos, cada gol desperdiçado pela Argentina era uma dor sem precedentes. Ainda no primeiro tempo, ninguém aqui imaginava que o sonho do tricampeonato argentino acabaria no Maracanã. Explotando, muito difícil, mas vamos ganhar, se Deus quiser. Estamos com toda a garra do mundo. Este brasileiro escolheu torcer pela seleção alemã a pedido de uma das filhas que mora na Irlanda. Envolto pelo manto do país, ele torceu como um legítimo patriota e declarou todo o seu amor pelo futebol alemão. É uma demonstração para o Brasil quando tem que se jogar com camiseta, jogar com coração. Futebol tem que ter técnica, tem que ter camisa, tem que ter objetivo, tem que ter foco, tem que ter amor, senão não vai, não anda. É século XXI, é novo tempo, novo futebol, nova maneira de jogar. O Brasil tem que aprender isso. E desde amanhã desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar estão reforçando a vigilância nas rodovias gaúchas devido ao retorno dos argentinos após a Copa do Mundo. A estimativa é que 8 mil veículos com argentinos ingressem no Estado durante a madrugada desta segunda-feira até a noite de quarta-feira. Segundo a Brigada Militar, quem chegou pelo acesso de Porto Mauá deve buscar por rotas alternativas, pois a balsa ainda não está funcionando devido às chuvas no Estado. Um deles é a partir de Torres, no litoral norte, pela BR-101, em direção à Uruguaiana, pela BR-290. 20 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, melhor, estão de prontidão para patrulhar o trecho. E um dia após a Alemanha conquistar a Copa do Mundo de Futebol, uma exposição abre as comemorações dos 190 anos de história da colonização alemã no Brasil. Os pequenos mostram com orgulho a roupa e os passos de dança típicos da cultura alemã. A apresentação dos alunos da Rede Pública de Ensino de São Leopoldo abre as comemorações dos quase dois séculos de colonização alemã no Estado e no Brasil. Para contar esta história, foi aberta uma exposição com parte do acervo do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e do Museu do Trem. Fotografias e objetos remetem a uma época em que o Estado começava a crescer. Na miniatura de uma locomotiva, a lembrança do primeiro trecho de linha férrea que ligava Porto Alegre a uma cidade do interior. Esta maquete é uma réplica da casa onde se instalaram os 39 primeiros imigrantes que chegaram em São Leopoldo no dia 25 de julho de 1824. Era o início de uma longa história de cultura e desenvolvimento que conferiu à cidade o título de berço da colonização alemã no Brasil. Toda uma transformação que se dá, econômica também, a partir das chegadas dos imigrantes alemães. Na medida em que alguns ofícios, alguns conhecimentos trazidos e colocados aqui nas pequenas oficinas, teares, enfim, o marceneiro, o curtidor do couro, o sapateiro, tudo isso vai dar a base da indústria gaúcha também. Com isso, será todo um desenvolvimento que se deu também, foi arredondado também na primeira trecho de viação férrea, no Estado do Sul, em São Leopoldo e Porto Alegre, do qual parte dessa exposição está aqui. A mostra faz parte da programação para comemorar a imigração alemã. Nós estamos fazendo uma programação bastante cultural, junto com o festiva. Então, a gente estaremos proporcionando à comunidade uma festa durante os dias de 25 a 27 de julho, que seria a tradicional 23ª edição da São Leopoldo Fest. A exposição pode ser conferida até o dia 18 de julho, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, na Galeria dos Municípios da Assembleia Legislativa. A entrada é gratuita. No anfiteatro, o pôr do sol, a FanFest Porto Alegrense começou a ser desmontada hoje. Mas em 24 dias, o espaço recebeu um público total de 437 mil pessoas. Bom futebol, música de qualidade e a mistura de brasileiros e torcedores de vários países fizeram da FanFest de Porto Alegre uma festa multicultural que reuniu em média 18.200 pessoas por dia, entre turistas e, é claro, porto-alegrenses. É muito interessante que as pessoas começaram a descobrir o potencial dessa região. Então, a FanFest despertou o desejo do Porto Alegrense em explorar essa área. O espaço já está sendo desmontado. Mas, com tanta gente circulando pelo anfiteatro pôr do sol, foi possível colecionar boas histórias sobre a Copa na capital gaúcha. Nigerianos que viram essa fila com ingresso para entrar no jogo no Beira-Rio e pensaram que aqui fosse o estádio. Quando eles entraram aqui, eles viram que não tinha nada de jogo. Colocamos eles na área VIP, né? Terminada a festa, as impressões dos porto-alegrenses sobre a Copa foram positivas, apesar das decepções sofridas com o time brasileiro. A Copa foi boa. Perdemos no futebol, mas a cidade estava bonita. Porto Alegre recebeu bastante turista e foi bastante agradável o contato com essas novas culturas. Aquela expressão, imagina na Copa, acabou se tornando uma expressão positiva. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.